1, 2, 3 e... FALA RAPEZE! FALA RAPEZE! Tamo aqui com mais um SnapTag SnapTag? Que é o SnapTag! Então, quem gostou do SnapTag, já dá joinha aí, porque hoje é irmão contra irmão! Ah, então já estoura esse botão de like aí, porque hoje tem! É hoje! É hoje! Soltar a vinheta! É, vamo lá! Já queimou pra ver quem começa? Não, vamos fazer outra parada! A prenda! A dedanha! A dedanha! De País! De País! Vou falar pra galera! A prenda é quem perdeu vai tirar uma peça de roupa! Não! Por isso que eu botei bané e touca, Leandro! Por isso que eu tô com três cuecas! Olha só, a prenda é o seguinte! Hoje a gente decidiu que não vai fazer nada pra doer! Nada pra machucar a gente, né? Porque a gente tá na internet pra isso! Então a gente vai botar um lança-chamas! A prenda de hoje foi sugerida pelo Carlos Nascimento! Que era Edson! Era antes! Era antes! A mãe do Pelé! Piada agora! Momento piada! Aí ela pegou o bebê assim, o bebê chorando pra caraca! É! Aí ela metou aqui assim! Pelé! Aí o pai! Mano, era Edson! Aí ela! Edson era antes do nascimento! Calma! Não vai morrer por causa da minha piada! Não vai morrer! Que isso, cara! Tô legal não, tô legal! Pô, mas desde o outro snap tag, mês de passado! Fodeu muito bem! Na piada! Acabei de tossir pra caramba na mão, né? Mas a prenda! A prenda vai ser maquiagem! Aprendam! Aprendam! A prenda vai ser maquiagem! A gente tem uma gama de maquiagens aqui! Não vamos botar a marca, né? Não tá pagando, não? Não tá pagando! Não tá pagando! Fala uma marca de maquiagem! Mary Kay! Não é? É! É! Ah, moleque! Para com isso, cara! Para com isso! Que absurdo! Eu só sei quanto tem o grama! Ah! 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 Não vai aparecer porque não tá pagando a gente! Shhh! Mary Jane! Mary Jane! Quem perder vai ser maquiado! Mas aí só pode usar uma parada! Quem errar a pergunta vai tomar uma maquiada! É! Mas só pode usar! Tem que escolher uma parada! Aí no final, quem perdeu! Vai ser maquiado todo! O corpo todo! Exatamente! É isso aí! Ah! Blooming Group! Tu pega e jogou o sapadão! Que a gente usa, né Leandro? Para dar um real, às vezes! Não é nada demais! A gente usa a base! Que é básico! Vai tirar o brilho! Vai tirar o brilho! Bota um batom só para a boca ficar com uma cor diferente! Não tem nada a ver com, pô! Maquiar! É uma parada assim! Pô! Jogou um rímel! Preciso de maquiagem mesmo! Então capricha na base! Tá! Então vambora! Para a primeira pergunta! Vai! Tá preparado, Leandro? Jo-quem-po! Jo-quem-po! Eu ganhei! Eu ganhei! Lucas.Cruz10 O que significa menopausa na vida de uma mulher? Nossa! Essa aí eu não sei, hein! Eu vou chutar! Vou chutar! Eu sei que a minha mãe tá na menopausa! Iiiiiiii! Esplalei! É um bagulho constrangedor falar isso? Sei! Depende! A mulher tem que falar! É constrangedor! A mulher tá na menopausa? Ela não gosta de falar isso? Não! Então pode falar que a minha mãe tá! Então eu tô na menopausa! Ô mãe! Oi! Tu tá na menopausa? Que? Tu tá na menopausa? Uma ursia! Há muito tempo! A ursa já é velha! Cara, a menopausa é quando a mulher para de produzir alguns hormônios! Eu acho que eu acertei! Fala aí! Fala aí! Ela não para de produzir alguns hormônios! Ah! Vai querer botar variável! Menopausa! Fim da ovulação feminina! Ela para de ovular! Ela para de menstruar! E o ovulo é o que? O hormônio! Ah! Esse tá sabendo de genética, hein! Ué, mano! É sério isso? Então a minha mãe parou de ovular! Né? Ela sabe...ovucar! Vai, 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 vai! Pega a lenha comigo! Porque a minha resposta foi quase certa! Cara, eu conheço isso aqui! Vai! É onde isso aí? Blush? Pera aí, cara! Tá com medo de que não vai doer nada! Não, eu quero saber aonde que é! Deixa eu fazer! Fica parado! É na boquinha? Não! Isso aí não é batom! Isso aqui não é batom? Sei, mano! Não sei! Tem vários tipos de batom! Não sei se você sabe! Tem o gloss! Isso aqui é o batom! Vai! Porra, cara! Tá quente? Isso aí é quente? Pode empilar? Pode empilar! Vai, vai, vai! Divagazinha! Pô, perdeu a lenha! Tá perdendo a lenha! Não! Pera aí, cara! Tá perdendo a lenha! O bom é que eu não tô vendo como é que eu tô... Barba não! Barba não! Tá bom! Dá pra ver um pouquinho? Só um pouquinho! Galera! Não valeu esse blush! Porque não dá pra ver na filmagem! Aqui, ó! Tá muito bonito! Vai dar, cara! Vai dar sim! Deixa eu só fazer uma paradinha! Deixa eu fazer uma obra de arte rapidinho! Não, mas isso aqui... Não, mas isso aqui... Isso aqui tem que ser de rímel, né? Não! Agora tu esculachou os amigos! Pera aí! Vai ficar maneiro! Vai ficar maneiro! Vai ficar maneiro! Vai ficar maneiro pra quem? Pera aí! Pera aí! Pera aí! Quem quiser curso de maquiagem! Tô fazendo um canal! Vambora! Próxima pergunta! Você, cara! Espero que isso aqui esteja me dando um realce! Ah, tá parecendo João Goulart! Sofreu um golpe, né? É! Pia Rosário GM! Pô, eu tô sentindo que eu vou acertar a pergunta dela! Moleque, eu tô sentindo que você pode acertar! Mas se você acertar, eu sei que foi roubado! Porque ela te mandou a pergunta e você leu! Não mandou não! Porque você é mau caráter! Não mandou não! Qual é a cidade de origem da banda The Beatles? Ah, eu não vou ser maquiado! Eu não vou ser maquiado! Liverpool! Pô, tu não roubou! É porque não! Todo mundo sabe disso! Só você que não! Ha, 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 ha! Chupa a sociedade! Ha, 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 ha! Eu não vou ser maquiado! Bota a outra! Tu roubou, cara! Poxa que não! Todo mundo sabe, sai! Olha no meu olho! Liverpool! Olha no meu olho! Liverpool! Vem dormindo! Eu ia falar sabe o que? Santa Teresa! A Bay Road! A Bay Road é o nome do estúdio que eles gravavam! Abre o olho! Qual é o nome da cidade que The Beatles nasceu? Santa Teresa! Qual o estúdio que eles gravaram? A Bay Road! Ha, 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 ha! A Bay Road! A Bay Road! Vambora, Leandro! Próxima pergunta! Bem acordado! Luanda Batista 24! Qual é o correto? Presta atenção! Tu precisa de agressão física também! Qual é o correto? Correto é a gente fazer o quê? Ha, ha, ha! Né? Não matarás! Não roubarás! O arroz em cima do feijão ou feijão em cima do arroz? Ah, não! Isso aí não é pergunta! Isso aí não é pergunta! Tem certo! Tem certo, J.C. Tem certo? Não tem regra! Onde está escrito isso? Na Bíblia? Como de qualquer jeito! Tá escrito na Bíblia? Cara! Feijão em cima do arroz! É? É! Tem certeza? Pô, eu? Como assim? Quem não comecei? Olha, a resposta é... Você errou, tá? Ah, não, não, não! Essa não valeu! A resposta é... Não tem regra, gente! Que isso? A resposta é tanto faz! Você deveria ter continuado na tanto faz! Você escolheu uma! Não, 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 não! Pô, aí não valeu! Aí eu tô sentindo injustiçado! Aula de como se coloca o batom numa pessoa aleatória! É! Fala assim, merci beaucoup! Ó, merci beaucoup! Isso, garoto! Você sabe falar isso! Tá botando o lábio, né? Com certeza eu tô botando o lábio! Com certeza eu tô botando o lábio! Não sei querer! Não sei querer! Não sei querer! O dente deu, né? Tá aí pra baixo! Agora foi assim, ó! Isso! Foi? Eu não tô vendo como é que eu tô, cara! Tô ridículo? Mais ou menos! Eu tô ridículo! Tá linda, linda! Leandro, tá preparado? Sempre! Assina! Eu tenho uma pergunta aqui da Carol Underline... Tô conseguindo te levar a sério! Eu vou te maquiar agora, palhaço! Vamos ver, vamos ver! Carol Underline Snap 7! 7! Snap 7! Ela fez um trocadalho! Quantos anos tem o cantor Justin Bieber? Caramba! Baby! Baby! Isso aí é Michael Jackson, porra! Baby! Baby! Leandro Levy! Você ouve Justin Bieber o dia inteiro! Aí agora você não sabe qualidade do rapaz! Espera aí, cara! Bora! Fala garoto! 28! Posso botar aproximadamente? Não! Por que não? Posso ter duas alternativas? Por favor, cara! É uma parada muito complicada pra mim! Por favor, o que, cara? Eu acertei uma e tomei? Eu posso falar duas vezes? Não tenho, amigo! Amiga-amiga, negócio à parte! Não, 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 não! Tá demorando demais! 24! Eu falei 24 de proposta! É óbvio! É óbvio! Vou te xingar! As Belibris! 22! Ele tem 22 anos? Eu pegaria ele! Fala pra mim! Agora canta a música dele! Sem ser bem! Na minha mão, você vai cantar na minha mão! Hahahaha... And I never, na, 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 sorry! Cause I, na, 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 sorry! Hahahaha... Hahahaha... Foi tu que gravou essa balada dele! É! Ele me mandou WhatsAp! Aí eu falei, cara, que que foi? Fala, Justin! Fala, Justin! Alô, Wai-de! É... Eu sou o Papa Jackson! Mas ele fala assim também! É, eu me, Justin Bebe! Eu quero... Break Free? Break Free! Vambora, vambora, vambora pra próxima, né? É Passa a vinheta aqui Não, cara, tu tem que me maquiar Ah, é Eu não sei, eu tô em dúvida se eu faço rímel Rímel Não, 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 não Não, 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 o que? Vem na boca Vem na boca Tá Espera Na moral aí, eu tô borrando Que que ele desejou? Um símbolo fálico Faz biquim, faz biquim Pera aí Só consigo fazer depois de falar Merci beaucoup Merci beaucoup Pô, tu tá parecendo sabe quem? O Coringa do Batman Eu sou um palhaço Eu queria dizer isso pra vocês Eu me considero um palhaço Vem Vento Pergunta de Ayla Silveira Vento Por que? Por que, Vento? É uma pergunta muito alta isso aí Por que? Por que que o céu é azul? Aí, na moral Ele só botou uma pergunta difícil pra mim Pô, mas isso é uma pergunta fácil Eu leu que eu estudei isso na 7ª série Não, isso não é matéria de 7ª não Ah, mas eu faltei essa aula Tem que ver isso aí O céu nem sempre é azul Tem que ver isso aí também Agora, agora Tá noite Tá preto Cara, olha só Quando os raios solares Passam pela camada atômica da atmosfera Como é que é a camada? Como é que é a camada? Que cara? Quando as raios solares e as vermelhas Ou os ultravioletas Passam pela camada atômica da atmosfera Camada atômica? De livre escolha do falante Tu joga o S lá no final E aí, bum, azul Poderia ser rosa também Mas o céu é azul Na verdade tem nada a ver com isso Porque o nosso olho chega aqui a azul Você sabe que o mesmo azul que você vê é o mesmo que eu vejo? Pô, isso aí é filosófico Aí eu te pergunto, Leandro Pra você é azul Pra mim poderia ser outra cor Mas que eu já chamo de azul Porque eu já tô chamada desde criança Fala qual é a resposta, cara? Fala, fala, fala pro nosso público Eu posso falar a resposta aqui bem resumida Ou eu posso falar a resposta que ela me mandou? Quando a luz passa através de um prisma Seu espectro é dividido em sete cores Monocromáticas Eu esqueço de uma cor de cores A sua espécie é a mesma coisa para o prisma A forma, a forma, a forma de graça A forma de graça, 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 a forma de graça Entendi nada É melhor a gente fazer isso aqui, né? Galera, ganhei, tá? Sou campeão do snap tag Será que eu perco todas? É, você é um palhaço Nossa, eu já consigo enxergar Esse merdelê É horrível de tirar? Mas tem o... Deleneador Como é que é? Demaquilante Demaquilante feliz Pô, moleque, não tem necessidade de tu zoar tanto assim Sério, meu Eu acho que já tá de bom tamanho Qual é a sensação? Cara, minha sensação é o seguinte Vou descrever aqui na íntegra Eu tô vendo isso aqui Parece um guaxininho Eu tô vendo essa parte aqui, ó Do meu nariz Eu tô vendo que é maquiado Então parece que eu tô com um curativo aqui Parece que meu nariz tá gigante Que eu também sou O resto eu não tô vendo Então eu tô de boa Eu poderia ir embora sim Entendi E vocês, hein? Tô legal? Galera, olha só Quem gostou desse vídeo Descarrega o like Pela nossa make Eu também tô parecendo um palhaço aqui Tô com algum desenho aqui Que eu não sei qual é Tá de boa É? Tá de boa Agora pra tirar isso aqui, hein Pega o link aqui em cima Bota lá no seu Facebook Pede pra galera curtir Quem tá gostando do quadro Pode seguir lá no Snapchat Segue lá no Snapchat da Trigol Projeto Trigol Então, quem gostou faz barulho Quem gostou faz barulho Baixa na palma da mão Vem na verdade Que eu vou dançar em casa Vem na verdade que eu vou dançar em casa Vem na verdade que eu vou dançar em casa Vem na verdade que eu vou dançar em casa Valeu! Eu adorei fazer isso aqui Agora eu vou falar a verdade Eu tô muito bem maquiado Eu sempre quis Eu sempre quis Acabou Acabou Na noite Que eles me jemots